Mas quando você entra em contato humano direto através de uma palestra, de uma apresentação, eu entendo que talvez exija outras áreas de habilidades ali dentro da comunicação que esse tipo de, talvez, de expressão não abarque, né? Exatamente. O que me deixa mega entusiasmado com esse negócio, né? A gente tem até o sonho grande aí de fazer um IPO futuramente. Oh, que legal. É a perenidade. Eu acho que dificilmente o ser humano vai deixar de se socializar e ter que vender uma ideia, ter que falar, ter que se comunicar. Então, o ser humano foi feito para se socializar, né? E para qualquer coisa na vida, a oratória é fundamental. E esse mercado hoje de tecnologia, ele vem facilitando muito o nosso negócio porque a pessoa que quer gravar um podcast, precisa falar bem. Que quer gravar um YouTube, precisa falar bem. E aquelas outras pessoas que estão ali retraídas, né? Outro dia eu vi até um negócio engraçado, o Elon Musk, né? Ele falou, ah, por que você excluiu a tua rede social ali? O Elon Musk, que é o... Sim, sim, sim. 200 bid de dólar, não mais, né? Hoje, né? Mas ele não fala tão bem assim. Não fala, mas sabe o que ele falou? Uma coisa engraçada. Ele falou, sabe por que eu excluí? Porque eu estava me sentindo deprimido. Eu olho ali, cara, todo mundo é mais feliz que eu. Todo mundo está com... A hora que você olha a rede social ali, não tem ninguém deprimido, não tem ninguém com problema. E eu começo a me sentir mal. Eu falei, poxa, se o cara mais rico do mundo está se sentindo mal com rede social. Olha ele, 250 bilhões ali. É o número one? Bilhões de dólares. E agora, porque o Critiquei está comentando, esse número já deve estar em 250. Um pouquinho maior, é um pouquinho maior, com certeza. Você sabe que o... Compre Tesla. Você aumentou, valeu aí, né? O pessoal... É um cara workaholic, né? Faz produto muito de qualidade, né? É, e simples, né? Mala numa casinha. Então, isso não é curioso. A posição dele, ele não se comunicar tão bem. Mesmo assim, tá? Será que não quebra um paradigma, talvez? É, você tem muitos, né? Hoje, você tem muito grande empresário que não se comunica bem, mas aí tem um detalhe muito importante. Quando você, mesmo você... Aí, falando como empreendedor, né? Se você não se comunica tão bem, mas você tem uma habilidade de formar gente boa, criar um programa de carreira, né? As empresas precisam dividir mais resultado, né? Programa de partnership, né? Você dá a sociedade. Você faz um negócio de bilhão acontecer também sem ter oratória, né? Aí, eu tô desvendendo o meu negócio aqui, mas... Não, não, sim. Mas é verdade. Não, mas é... É que não é uma regra, mas talvez se ele tivesse, ele podia estar muito melhor, né? Ou chegado antes. Eu acho que ele, assim... Ao contrário do Steve Jobs, né? Que a hora que o Steve Jobs ia pro palco mostrar os produtos da Apple, era uma oratória incrível. Os próprios discursos dele eram muito bons. Obrigado. Obrigado. Oi. Oi. Obrigado.